Não há um caminho para a paz, a paz é o caminho, Mahatma Gandhi. Capítulo 5 do livro Forças Coeternas, de autoria de Eduardo Henriquez. — E aí, meu filho, tudo bem? — disse o padre com um olhar de preocupação, acrescentando. — Acho que fiz mal de trazer você para conhecer o seminário antes de lhe dar um bom lanche. Você deve estar fraco. Antônio estava no dormitório dos menores, em uma cama, meio tonto, e viu que tinha, além do padre, uns dez meninos à sua volta e disse. — Estou bem, sim, padre. Foi só uma tontura. Eu não como desde o manhã. — Mas, padre, por que a imagem de Jesus tem um olho castanho escuro e outro azul? — Como disse, meu filho, os olhos de Jesus na imagem são castanhos escuros. Antônio, desconcertado, disse. — Devo ter enxergado errado, né, padre? — Isso deve ser fome, meu filho. Já mandei alguém buscar alguma coisa para você. Um menino chamado Salvador chegou trazendo uma xícara de café com leite e um pão com manteiga que ele comeu num segundo. O padre, reitor, pediu ao menino que pegasse outro. Quando Antônio melhorou, todos saíram, só ficando Salvador, sentado em sua cama, disse ele. — E aí, Antônio, está melhor? Ficamos todos preocupados com você. Eu sou o Salvador. — Oi, Salvador. Obrigado. Estou bem agora, sim. Acho que eu desmaiei lá na capela. — Me diga uma coisa. A imagem de Jesus tem os olhos castanhos mesmo? — Que pergunta estranha, Antônio. — Acho que sim, não sei. — Vamos lá para ver? Disse o novato levantando e seguido por Salvador. Na capela, Antônio disse. — Viu? Olha lá. Tem um olho castanho e um azul, como eu te falei. — Antônio, disse o Salvador. Acho que você ainda não está bem. — Os olhos são todos dois castanhos escuros. — Não! Gritou o garoto. Eu estou bem, sim. E os olhos são de duas cores. — Olha, Antônio, é melhor parar de falar isso, porque todos vão pensar que você é doido. — E talvez nem te deixem ficar aqui, hein? — Então chama mais alguém aqui para comprovar isso. — Se você estiver certo, eu sossego. Vai. Salvador saiu e veio com o colega Lamartine, a quem perguntou. — De que cor são os olhos daquela imagem de Jesus? — Por que pergunta? — Só responde, vai? — São castanhos. — Tá bom, Lamartine. Só isso. Pode voltar a brincar. — E voltou-se para Antônio. — Ainda está vendo duas cores? — Pior que estou. E bem nítido. — Talvez seja a ilusão de ótica, como eu ouvi uma vez o seu L da farmácia falar. — Mas eu continuo vendo isso. — Olha, deixe isso pra lá. — Senão vai ter complicações pra você aqui dentro. — Sem dizer da sacanagem que os outros meninos vão fazer com você. — Esquece isso. — Antônio saiu meio cabreiro, esfregando os olhos com as mãos, no afã de tudo ficar normal. Mas não. Continuavam lá os olhos de Jesus, em duas cores. — O dormitório onde ele ficou era um cômodo grande, com cerca de 20 camas. Era uma cama e um armarinho pra cada um. Nesse armarinho guardavam roupas e outras coisas. — E uma porta do fundo que dava para o banheiro. Ele se sentiu bem ali, deitado em uma cama de verdade, com um colchão até macio, comparado ao catre em que dormia na casa da roça. E dormiu até quase noite, quando foi acordado por Salvador, que disse estar na hora do jantar, e foi com ele para o refeitório. Salvador era um menino meio esquisito. Tinha um jeito afeminado. Às vezes falava como uma menina. Mas era muito educado. O refeitório era espaçoso. Tinha uns 40 meninos sentados em várias mesas grandes e uma comprida, que ficava perto da porta que dava na cozinha. Antônio ficou sabendo pelo Salvador que era a mesa dos padres e professores. Lá estavam sentado o reitor, mais dois padres e uma mulher, que Antônio veio a saber depois, que era a dona Ionélia, professora de geografia. Em cima da mesa, talheres, frutas, pães, etc. E o que chamava a sua atenção era tal campainha na mesa dos padres. Nas mesas dos seminaristas, só tinha um prato e talheres para cada um. Salvador chamou Antônio para se sentar ao seu lado. Era um silêncio absoluto. Só se ouvia o tilintar de alguns talheres e o barulho de frituras na cozinha. Antônio perguntou em voz alta a companheira. Ué, cadê a comida? Todos olharam para ele, inclusive os padres da mesa. O padre reitor levantou-se, caminhou na direção do menino, encrustou seus dedos no seu ombro até doer e disse Já lhe expliquei todas as normas da casa. Se acontecer de novo, vai para o castigo. Alguns dos colegas contiveram o riso. Um garoto estava em cima de um púlpito no fundo do salão e começou a ler um livro em voz alta. Salvador, olhando fixo na mesa dos padres, cochichou no ouvido de Antônio. Aqui funciona assim. Toda semana são escolhidos cinco meninos que fazem a função de garçons. As cozinheiras Dona Mauríria e Dona Sebastiana enchem os recipientes de comida. E eles servem a gente. Se você quiser, por exemplo, feijão, levanta um dedo. Se quiser arroz, dois. Batata, três. Carne, quatro. E verdura ou legumes, cinco. E eles vêm e lhe servem. Nunca fale aqui dentro. Só quando o reitor tocar a campainha duas vezes é que podemos conversar. E mesmo assim, baixo, entendeu? Sim, disse Antônio. Nunca vi isso. O seminarista, que lia no púlpito, dizia. Então, enfim, chegaram à França. E o primeiro lugar que foram visitar foi a Torre Eiffel. Disse o menino enfatizando o acento agudo no segundo E de Eiffel. No mesmo instante, o padre reitor bateu a campainha uma vez. Só depois Antônio soube que quando o seminarista leitor errava na pronúncia de uma palavra, o padre batia uma vez a campainha, mas não o corrigia. Ele teria que começar no parágrafo anterior e procurar pronunciar a palavra correta. Mas o menino voltou ao parágrafo e tornou-o a ler errado. E o padre bateu novamente a campainha. O menino já estava com a cara de choro quando voltou novamente ao parágrafo e se saindo mal de novo. Começou a chorar. E o padre ordenou que descesse do púlpito, o que ele fez aos prantos. Chegando ao seu lugar na mesa, alguém cochichou no seu ouvido que era a Torre Eiffel, com tônica no primeiro E. Naquele tempo, não se costumava portuguesar palavras e Antônio teve pena do garoto. Depois perguntou para o salvador, por que o padre faz aquilo? Sei lá, respondeu o garoto. Ele podia corrigir a gente, mas prefere ficar batendo a campainha e temos que voltar a um parágrafo atrás e tentar falar certo. Dizem que teve um menino que não conseguiu acertar de jeito nenhum, como se dizia uma palavra, e ele bateu cerca de 20 vezes a campainha. E o menino desmaiou no púlpito. A palavra era Tiberiades, que era um lago em rael, que ele não conseguia falar certo. Todas as vezes falava Tiberiades, com acento no ar. Acabou que o menino ficou com o apelido de Tiberiá, disse rindo o salvador. Os garçons chegaram com a comida e Antônio se deliciava com tudo. Outro garoto subiu no púlpito e continuou a leitura, até que o padre bateu a campainha duas vezes seguidas e todo mundo disse Deu graças! E puseram a conversar. O que é Deu graças? Perguntou Antônio agora em voz alta. É demos graças a Deus, em latim. E continuaram a comer. Antônio começou a partir da lida a fazer as suas amizades. Mas Salvador era o primeiro. Começaram a dizer que Antônio estava de mangagem com Salvador. Mangagem se referia a manga de camisa, sempre um do lado do outro. No dia seguinte, quando a turma entrou na sala de aula, estava escrito no quadro negro. Bem-vindos novos seminaristas. Padre Inocêncio. Esse nem parecia um padre. Era brincalhão, contava piadas, era gentil e educado. Chamava cada um de véio. Você entendeu, véio? Quando acabava de explicar algo. Muito legal ele. Depois de deixar todos à vontade, ele contou umas piadas. Mas sempre se referindo à sua matéria, disse Caros seminaristas novatos, estou aqui para ministrar aula de português para vocês. Sejam todos bem-vindos. Sou uma pessoa muito aberta a diálogos com todos. O português é a nossa língua-mãe e está em processo de mutação. Que espero acompanhar e passar tudo para vocês, está bem? Para abrir os nossos trabalhos e conhecer um pouco da capacidade de cada um, vou pedir que vocês façam uma redação cujo título é Uma Partida de Futebol. Antônio se levantou meio tímido, mas com segurança e disse Professor, eu morava na roça e lá não tem campo de futebol. Eu nunca vi nenhuma partida. Todos os colegas começaram a rir sem parar. Ora, então use a sua imaginação, Antônio. Mas como vou imaginar uma coisa que eu não sei o que é que deve imaginar, professor? Aí as risadas foram mais fortes. Imagine do seu jeito, Antônio. E vocês não riam dele, pois ele está sendo sincero e autêntico. Iniciaram a redação. Um minuto após, Antônio foi à mesa do padre e entregou o seu trabalho. Padre Inocencio olhou a folha, olhou para o aluno que já estava sentado, nada falou e continuou o que estava fazendo. Um burburinho se ouviu entre os colegas da sala. Ao final da aula, Antônio saiu cabisbaixo, sempre ladeado pelo inseparável salvador que disse Não liga não, Antônio. São todos uns bobos mesmo. Antônio não falou nada com ninguém. No dia seguinte, na aula do padre Inocencio, esse, depois de cumprimentar a turma, relatou Ontem tivemos a nossa redação. Já as corrigi e hoje vou lhes passar suas notas. Mas primeiro gostaria de chamar aqui à frente o seminarista Antônio. Este se dirigiu à frente do quadro negro e o padre continuou. Todos vocês fizeram redações de razoáveis para boas. Porém, a maior nota foi oito. O único aluno a tirar dez foi o Antônio. Burburinho total. O seminarista Mário levantou-se revoltado e disse Como pode, professor? O Antônio nunca viu uma partida de futebol? Levou um minuto para fazer a redação e tira dez? Mas como pode isso? Mário, a princípio eu também pensei no que ele escreveu e ele dar um zero. Mas olha, que isso sirva de lição para mim e para vocês. O Antônio me disse que nem imaginava como seria uma partida de futebol de verdade, pois ele nunca viu uma. E eu insisti que ele usasse sua imaginação. Vocês todos repetiram chavões do meio futebolístico e nada criaram de novo. Dei dez para o Antônio pela espirituosidade e por sua criatividade. Dentro desse contexto, se saiu muito bem. Eu poderia ter pelo menos dado a ele uma noção do que seja e também não fiz. Por isso, essa foi minha decisão. Vou ler para vocês o que ele escreveu. Choveu muito nesse dia e o jogo foi adiado. Parabéns, Antônio, pela sua criatividade, disse Padre Inocêncio, cumprimentando-o. Passam-se os dias. Antônio tinha fome de aprendizado e começou a ser notado pela sua inteligência, sagacidade e espírito de liderança. O que incomodava alguns, principalmente Mário. No jantar, após o Deo Graças, Antônio aproveitou que Mário foi ao banheiro e roubou o seu pedaço de bife que devorou no instante. Quando Mário voltou, sentiu a falta e perguntou pelo bife. Todos olharam para Antônio e Mário foi até a mesa do reitor denunciar. Enquanto isso, Antônio aproveitou para sorrupiar ainda um bolinho de arroz dele. Ao voltar, Mário percebeu também o sumiço do bolinho de arroz. Olha, padre, ele ainda comeu o meu bolinho de arroz e começou a chorar. O reitor se dirigiu a Antônio e perguntou, você fez isso? Antes que respondesse, todos mesmo o Salvador disseram, foi ele sim, padre. Eu perguntei a você, menino. Sim, fui eu. Hoje eu estava com muita fome e o Mário implica comigo o tempo todo. Ontem ele roubou meu lápis e minha borracha. Antônio, levante-se e vá para a porta da secretaria e me espere lá. Algum tempo depois, o reitor chegou ao seu quarto escritório e Antônio estava lá de pé. Abriu a porta do aposento, entrou e voltou em instantes com dois caroços de milho que entregou ao menino, dizendo, coloque esses milhos no chão e ajoelhe-se em cima deles. Vai ficar nesse castigo por duas horas. Aqui é passagem de visitas e de demais padres que irão ver o seu castigo pelo seu ato indigno no refeitório. O garoto, obedecendo, sentiu o milho entrar nos ligamentos de seu joelho causando profunda dor. E ali ficou gemendo baixo até completar seu castigo. Você me paga, Mário, pensou ele. Vá me pagar com juros. Dali pra frente, Antônio só aprontava. Um dia, entrando na sala 1, que era a mais comprida da sala de aula, olhou para a mesa, então disse, Ué, cadê o bimotor? Ainda não chegou? Disse referindo a professora que tinha os seios bem volumosos. Então vou construir uma pirâmide científica. Colocou uma cadeira sobre a mesa da professora e foi lá na porta olhar para ver se ela estava vindo. Como não vinha e o corredor era comprido, voltou e colocou mais uma cadeira em cima da que já estava lá. Correu de novo e olhou no corredor. Nada. Voltou e colocou mais uma cadeira superposta subindo em cima da mesa para isso. Todos os outros alunos estavam quietos e silenciosos. E isso chamou a atenção de Antônio. De cima da mesa ele falou para todos, Por que é que vocês estão todos caladinhos aí, seus bostas? Foi quando ele viu Dona Ionélia sentada na última carteira do canto. Tu é cego! O menino deu um salto da mesa e ficou como estátua no chão. O silêncio ainda era total. Antônio, parado, não sabia o que fazer. Dona Ionélia estava de olhos fixos nele. Salvador sussurrou para Antônio. Vai lá e tira as cadeiras de cima da mesa. O menino foi e tirou uma a uma. Colocou-as no lugar em que estavam e foi se sentar. Dona Ionélia continuou sentada onde estava em silêncio assim como toda a turma. Salvador falou em tom baixo para Antônio. Levanta e pede desculpa. O menino ainda pardo levantou-se e disse Me desculpe, Dona Ionélia. Dona Ionélia. A professora se levantou, seguiu para o seu lugar à mesa e começou a aula como se nada tivesse acontecido. Ao final da tarde Antônio ficou sem o café e sem janta pois estava no milho onde ficou até antes da oração da noite. Nem sinto dor mais pensou o menino. Já fez calo. Uma das coisas que ele mais gostava era de limpar a capela. Até de encerar e passar o pesado escovão não se importava muito. Mas o que mais gostava mesmo era de comer hóstias. No móvel onde ficavam os utensílios para a celebração das missas como as vestes sacerdotais, casulas, estolas, túnica, etc. Ficava um recipiente que guardava as hóstias ainda não consagradas. Depois iriam para o Sacrário um compartimento fechado perto do altar. Enquanto fazia a limpeza Antônio enchia a mão de hóstias e comia continuando o serviço como se nada tivesse acontecido. Depois levava junto com os outros meninos responsáveis pela limpeza o grande tapete da capela para pendurar na trave do campo de futebol e com a ajuda de um pedaço de pau bater até tirar o pó. Numa dessas vezes Antônio e os meninos saíram segurando o tapete aberto e deram a volta olímpica pelo campo gritando Palmeiras, Palmeiras em referência ao time ganhador do torneio interno de futebol. Conclusão castigo castigo na porta do quarto do reitor No seminário existia a figura do Bedel Bedel é aquele aluno mais aplicado e de confiança do reitor que relatava o comportamento de todos Tenho que ficar de olho no Fernando pensou Antônio em alusão ao atual Bedel Ele dedura a gente sem pensar Carola desgraçada puxa saco de padre Passaram-se três meses desde que Antônio estava no seminário A saudade de casa dos pais e principalmente de Toquinho era muito grande Se surpreendeu ao ter saudade até da avó Antônio jogava a bola muito mal mas participava dos torneios que o padre reitor promovia dos pais era um grande entusiasta O primeiro time do seminário era imbatível na região O Camilo fechava o gol mas dizem que o Alaerte era tão bom quanto ele O Alaerte era o galã do seminário mas saiu de lá no ano anterior O Tirinha era um excelente meio de campo sabia dominar uma bola e distribuir como ninguém O Edgar era um beck que ninguém transpunha Diziam que melhor do que ele só o Paulo César que saiu no ano anterior também E o Pelé com a bola no pé ninguém segurava Pelé era de uma família muito humilde Além de excelente ponta de lança no futebol era o único que conseguia subir até o cume do pau de sebo na época das festas juninas Para quem não sabe um dos pontos altos da festa da festa de São João era o pau de sebo Um pau bem alto com sua base incrustada na terra que os padres lambuzavam todo de gordura de carneiro Lá no alto através de uma grande escada o reitor colocava um valor em dinheiro Quem chegasse o topo ficava com a merreca Era muito difícil e desgastante tal proeza mas só o Pelé vencia mais ninguém Talvez seu maior incentivo fosse a força decorrente da pobreza e da necessidade Tinha também o Fiola meio gordinho mas jogava bem mas era o melhor como auxiliar técnico do time O Petinho era outro craque porém meio maldoso na disputa de bola Tinha outros bons jogadores como Anibinha que também era o Walt Disney do seminário Ele desenhava jibis floridos Tinha um personagem muito popular chamado Tucanlino E ainda os Revenâncio Lisquim Selim e Maica que se destacavam O primeiro time do seminário ganhava quase todas as partidas de futebol na redondeza Mas também além de bons jogadores a concentração é que ganhava meia jogo Dormíamos cedo não tínhamos noitadas não bebíamos nem fumavam daí sermos imbatíveis Antônio era bom em arte nos dois sentidos mas o que gostava mesmo era de pintar o set Resolveu fundar um grupo chamado de Os Vingadores Formado além dele pelo Zé César a quem chamava o ceguinho por usar óculos e o Zé Augusto chamado Gordinho por motivo óbvio Algumas mães de seminaristas levavam para os filhos alguns quitutes e doces que eles guardavam no seu armarinho ao lado da cama As maiores vítimas eram o Zé Heleno e o Eduardo cujas mães faziam um doce de leite que nunca comeram ou comeriam igual Iam lá sorrateiramente e pegavam alguns pedaços das gloseimas e depois espetavam um palito com um pequeno pedaço de papel onde se lia Os Vingadores estireram aqui e vingaram por algum tempo até o Padre Reitor pegá-los em uma tocaia durante mais uma ação da turma O Antônio sentindo que alguma coisa estava errada naquele dia não atacou o armarinho do Zé Heleno mandando os outros dois com a desculpa de que iria ficar de vigia Quando viu a tocaia armada pelo Padre não avisou e os outros foram pegos em flagrante Não adiantou os dois dizerem que Antônio também era um vingador pois o Reitor não acreditou e castigou severamente só aqueles Fim do capítulo 5 Obrigado por me acompanharem até aqui Fiquem na paz